Hello! De novo com as meninas da Color You! Vocês já viram o primeiro vídeo e agora eu vou fazer um desafio de makes com elas. E aí a gente já descobriu que a minha cartela é inverno brilhante. E aí elas escolheram todas essas makes. E aí a gente vai falar sobre tanto a maquiagem e esmalte também. São cores que a gente usa no nosso corpo, né? No dia a dia. São cores que a gente muda. Exato. E aí agora elas vão... Elas que determinaram e elas vão falar exatamente o que a gente vai fazer nesse vídeo. Então bora lá! A gente vai estar uma brincadeirinha trabalhando nos vários tons da cartela, da saia. Então vamos lá. Sá, que começa com a pele. Vou começar com a pele. Então eu vou usar o Magic Fix da Ruby Rose. Que é pra dar uma fixada melhor na maquiagem. Ai gente, eu nunca fiz uma make com espectadores. Dá nervoso. Então vamos... Na pele, gente. A gente vai manter meio que a zaga acostumada. A base dela já é perfeita. Não é um tom nem tão amarelado, nem tão rogado. É um tom mais neutro. Que é o subtom da pele dela, que a gente quer dar. Então... Eu vou usar essa da... Eudora Skin Perfection Aqua Effect. Ou seja, eu tô cansada de ver já os tutoriais com as bases da Nina. Então... No começo ela dá esse tom amarelado. Mas depois, conforme eu coloco o corretivo e tudo mais, parece que funciona melhor. Tô com um espelho aqui também, gente. Pra todos os meus braços. Boa a cobertura dela, né? Boa. E eu acho que fica uma cobertura na medida ideal, sabe? Fica com cara, né? De reboco. Exato. Eu acho que a gente já passou um pouco dessa fase rebocão também, né? É muito estilo também, né? Mas eu amo as bela línguas. Ó, como ela vem um pouco mais natural. Eu já sou um pouco mais rebocão. Não são tanto. É, então. Eu acho que essas, assim, com aquela cobertura super ultra, tipo pastosa, deu uma saturada na internet, né? Agora vamos para o corretivo também da Eudora Glenn. E aí essa daqui é na cor Beige Claro 2. E o corretivo é o Beige Claro... É Beige Claro só o nome da cor do corretivo. E aí eu costumo passar só nessa região aqui do comecinho. Antes eu fazia aquele triângulo e agora eu gosto de deixar mais clarinho só aonde inicia a minha olheira aqui nesse cantinho. E aí eu espalho para outras manchinhas também. Que são algumas tantas, né? Aparecer ajuda muito. E aí eu dou uma secadinha sempre no corretivo. Que eu acho que ele secando dá uma cobertura maior. Não fica tão líquido, né? É. E esse corretivo não é um corretivo, assim, com uma cobertura tão pesada. Então, se eu não fizer isso, eu acho que ele não funciona tão bem para mim. Ó, eu vou usar esse aqui da Fuse, da Ruby Rose, que é o pó banana, que faz uma sujeira do caramba. Vai sujar todas as meninas. Beleza. Aí agora vai começar o nosso desafio. Então elas escolheram tudo. Elas que pulsaram aqui e escolheram tudo. Então, ah, deixa eu fazer a sobrancelha, né? A gente tá tudo preparado. É. A gente pegou a cartelinha aqui da Fá, a gente tá com a cartelinha aqui aberta. E foi um produto, foi um produto. Pra achar o blush ideal, alguns sons de sombra. Coisas que ela nunca tinha usado aqui também. Que a gente descobriu que é super da cartela. Bora lá, gente. Vamos lá. Bora. O que que nós vamos começar? Que fez o sombra? Você não costuma ir comer tudo, como você gosta de fazer? Do jeito que vocês quiserem. Ai, que nervoso. Vai, calma, gente. Ah, vamos ter um cartelinho antes, então. Então, tá bom. Vamos lá. A gente escolheu essa paletinha pra assar, porque é uma paleta que ela não é nem muito quente e nem muito fria. Também ela tem um subtom neutro. A gente pegou e ela é igualzinha um tom da sua cartela. Muito bom. Muito bom. Sim. É igual. Então, eu vou usar tanto o blush quanto o contorno daqui, né? Então, eu vou pegar o meu pincel de contorno aqui. E é engraçado, gente. Eu nunca gostei de contorno acinzentado. E agora eu descobri por que que eu não gostava de contorno acinzentado. Porque eu vejo todo mundo usando o contorno acinzentado. E eu não sou todo mundo. É. É, a gente tem que falar que pelas cartelinhas neutras, o contorno nem seja tão quente, até tão nervoso. E nem tão acinzentado. É legal a gente chegar no meio termo de temperatura. Então, o blush agora. O blush é um rosinha. Ai, ficou bem romântico. E eu não sou de usar blush rosinha, gente. Esse que eu vou ver que parece super diferente. Gosto de fazer um rosinha aqui no nariz, né? O look nozinho. E o contorno no nariz, que eu sou meio nariz bonita, viu? Pronto. O iluminador eu uso qual? Ó, o iluminador, a gente vai dar uma paletinha aqui, que ela é bem legal, porque ela tem tons bem frios e tons bem quentes. O ideal pra elas, pra aquelas, a sua, por exemplo, de verde, são tons mais neutros. Então, por exemplo, aqui um champanhe funciona bem, ou esse funcionaria um pouquinho mais. Apesar que é um pouquinho mais escuro, a gente vê que ele não tem um tom tão, tem um tom de rosto. E aí, a gente tava falando de esmalte, a gente tava falando que essa tá com esmalte exatamente. É, olha isso, gente. Tá perfeito. E aí, eu vou passar um pouquinho aqui, debaixo da sobrancelha. A gente vai começar, tem a tendência, se a gente vai ter que ficar com esmalte mesmo. Aham, ó, já acho que já dá pra sair de casa, né? Pra comprar um pãozinho, né? Dá super. E agora, ó? Bom, a gente separou três paletinhas, três opções de paletas que a gente viu que tá na cartela da Sá. A primeira que a gente separou foi essa neon, que ela tem cores resi-brentes, tem batente do rosa, que tem presente na Sá, tem o rosto também, que a gente tem por aqui, e também a gente separou essa da Ruby Rose, que é, como a gente chama, sabe? Ah, ela chama Ruby. Ah, é a Ruby. É a rosinha, né? Essa foi coincidência. De rosa. Foi super coincidência. Ela é super na cartela dela, muito rosinha. Foi coincidência, porque a gente vai começar qual a paleta que você gosta de usar, antes de olhar as cores, quando a gente olhou, super batia, que a gente já se acha. E por último, a gente separou essa paleta linda da Mariana Sá. Tem muita opção de cor. A gente tem vários tons que super sem conversa. Os velhos tons lindos que estão na cartela dela, os verdes. E agora a gente vai escolher o que fazer no make. Então vamos lá. Eu vou... Pode brincar. Exato. Pode brincar. Vocês não vão escolher? Pode escolher, pode escolher. Então vai. O que eu começo com aquele... O côncavo, né? Que sobe lá pra cima. O que vocês acham? Vocês podem escolher o que vocês quiserem. Você quer um tom de base mais clarinho? É. Não, pode ser o tom que vocês quiserem como base. Vai, escolhe qual você quiser. Acho que é esse rosa aqui. O rosa pink. Gente, foi um rosa que eu usei super parecido no meu casamento. Ai, que legal. Ai, eu mostrei pra elas minha make de casamento. Depois eu vou mostrar. E o engraçado é que assim... Eu não escolhi off-white no meu vestido de casamento. Eu escolhi o branco mesmo. Já tava certíssima. Eu já sabia que ela era. E foi exatamente assim. Eu provei um e depois eu provei outro. E foi o que eu me senti melhor. Melhor, mais confortável, né? A gente tava até explicando pra saber que a maquiagem é uma coisa legal na hora de... Então, por exemplo, se você tem um rosa que não é da sua cartela, mas você gosta muito, continua usando, se jogando. Mas aí dá pra equilibrar com uma maquiagem que é, um brinco que é, um acessório. A gente fazia uma brincadeira muito legal. É, eu gosto. Não sei exatamente assim, eu tô me fazendo uma coisa mesmo. A causa da tente, vocês vão gostar em brindos dados. É, dá. E fora que o olho dela fica super a cor do olho, fica super acentuada, né? Fica bastante. Eu gosto de usar o rosa, porque dessa... Eu queria ter um olho dessa cor. Mas Deus, não dá. Não dá pra cobra. Pronto. E agora? Eu vou chamar logo mais vezes, gente. A gente vai ser usado ou a gente vai ser... Pode ser o que vocês quiserem. Olha esse brilho aqui, que ela não usou. É. E aí, você quer na pálpebra inteira? Ou... Uhum. Então tá bom. Pode jogar. A gente tava falando pra aquela dela, a mesma caminha, e ela falou, eu uso muito esse rosa. E tá intocada na paleta dela. Ah, eu não usei. Inclusive, ela tá usando de delineador. E quando ela entrou aqui em casa, foi assim, que me chamou a atenção, que eu achei lindo o delineador. E aí, é esse tom de rosinha aqui, que eu vou pegar com o dedo, que eu acho que... Eu gosto bastante de sair dele, porque assim, ele fala que na dupla, a Karol quer a rainha das mates. Então, eu tô falando um pouquinho mais complicado. Então, às vezes, é um beleado, uma coisa sutil, mas com as coisas também, dá um vídeo bem legal pra você. Sim. Olha como fica lindo, sabe? Fica linda mesmo. Sabe, se você gosta de fazer, eu sempre gosto de fazer um acabamentozinho aqui embaixo, sabe? Isso é uma discussão. Se você quiser fazer com rosa, fica bonito mesmo. Qual rosa? O primeiro? O primeiro? É. Eu gosto também, mas eu fiquei pensando como é que elas vão usar com verde aqui embaixo. Eu faço essa mistura às vezes. Coloco o de reverzinho, o rosa em cima, e sumo com verde embaixo. Uhum. Uhum, mas eu gosto de brilho, bastante rosa. Próximo. Eu faço por combinar com a unha também. É. É, ó. E eu amo combinar make com unha. É. Eu acho, meu, é uma coisa assim que era muito do passado, né? Combinar, tipo, batom e tal. Mas agora eu acho que super, eu tô adorando fazer isso. Pode fazer também, né? É. Eu faço que a gente quer super combinar. Tipo, bolsa com um sapato, né? É, eu tava falando até esses dias. É, que não tem que ser errado, né? É o que a gente sente confortável. Dá pra usar de cores diferentes e brincar com as cores. Sim. Mas você precisa mergulhar de uma cor só, fazer um look monocromático também. Sim, exatamente. Eu acho que o olho... Você acrescentaria algo, sabe? Eu acrescentaria. Mas aí fica um pouco de você. Um delineadorzinho, sabe? Você gosta? De mais um preto ou tipo com uma sombra? A gente poderia ter com uma sombra, eu acho. Então tá bom, qual sombra? É diferente. Se a gente usar essa rocha rochada. É a Rebel, da paletinha da Mari também, ó. E esse rochão. Super dentro. É. Nossa, muito cabelo. Fica lindo. Com uma sombra ainda não dá tanto igual um líquido, né? Não sei, porque aí a gente nem respira. Mas parece que a gente só escolhe com essa brilhadora nos momentos que a gente tá mais com pressa, que não dá pra enxergar. Não dá pra enxergar. Ó, deu uma... Acendida. É. Ah, e outra coisa que eu gosto de fazer é ir no meu cantinho inteiro. É, pode iluminar. É o outro mesmo. Mas aí vocês podem escolher qual vocês quiserem. Vamos lá. Elas escolheram esse aqui, que é tipo um champanhe também, né? Pra iluminar no cantinho inteiro. Eu escolhi meu canto de cílios, gente. Cíliade. Qual sua favorita, pessoal? A minha favorita da vida é o da Eudora Soul. Isso. Então, obrigada, eu já abri aqui de novo. Então, por aqui. Tem essa que eu amo também, que é da Babydemy. Eu recebi deles pra testar. Que é testar os flashes. Mas eu vou usar a minha favorita, né? Parece, né? Sim. E aí, eu vou passar só de um lado pra vocês verem a diferença. Gente, olha a diferença. Muito diferente. Muito. Olha isso. Parece que passou até outra sombra, né? É engraçado. Da acabamento, né? Uhum. E agora, batom. Batom. A gente separou alguns, né, Carol? A gente separou muito pra mostrar pra vocês opções da cartela da Slayton. É esse. Tem esse que é um vermelho super vivo. Tá mega dentro da cartela dela. A gente separou um roxo mais ousado. Que também tá super... Que é mais parecido com a minha unha, né? É. Tá super dentro dela. Aí a gente separou também um lip tint. Eu deixei aqui de ladinho. Que ele também funcionou muito bem. Esse é o da Nina. Que não é um tom bem mais aberto, mais avermelhado. Assim, pro seu. Aqui a gente separou um rozinho mais quarta também. Que isso foi quem vai ver aqui mesmo. Não sei. É o meu MAC da... Da Barbie. E aí, Carol? Qual que a gente vai? Ai... Acho que tá na hora de você escolher a outra, né? Ai, então vamos lá. Acho que eu vou escolher o... Acho que eu vou escolher o nude. Eu quero ver como fica essa jogada da Barbie. E a gente vai escolher ele. E ele. Eu acho que esse daqui é o nome da Barbie. Deixa eu ver. Rolou? Maravilhosa! Eu te amei! Gente, adorei! Eu acho que eu quero elas mais vezes aqui em casa. Pra gente fazer esse desafio. E pra ter noção que a sua cartela pode funcionar em várias coisas na sua vida, né? No seu make, no seu esmalte. Ah, vamos falar o de esmalte. Gente. Vai pra algum lugar. E o que eu tava falando pra fazer. Às vezes, a gente não explora tanto que a gente já tem. Na hora que a gente para pra pegar a cartelinha e começar a variar e pensar no que a gente pode misturar, várias possibilidades surgem, né? A gente preparou aqui vários tons que tem super dentro da dela. Então, a gente vai de água, que é o mais clarinho. Esse é de água e esse mais clarinho. A gente tem os dois que funcionam super bem. A gente tem o tom de vermelho, que é bem... Esse aqui, que são super dentro daquele vermelho mais aberto. E não volta um pouquinho desfechado. A gente tem vários que são full, que tem que ficar lindo. E a gente já vai de guarda-roupa dessa aí e descobriu que ela tem várias coisas dessa cor. Sim. Então, dá super pra explorar. E são coisas que ela já tinha, já se sentia bem e que estão super dentro da cartela dela. Então, acompanhem. O Instagram das meninas tá aqui embaixo, no vídeo todo. Vou deixar aqui no card de informação o vídeo passado que a gente fez a minha análise de cores. E aí a gente descobriu a minha cartela, qual que é. E no próximo vídeo, gente, acompanhem, porque a gente vai mexer no meu guarda-roupa todinho aqui embaixo. Vamos montar vários looks ousados. Adoro. Então, um big beijo e tchau! 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 Tchau.